Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Ter perdido na fiel, parte foi pro bailão De lagorte e trajadão Vou passar sarrando nelas, portando o meu copão Vou passar, vou passar sarrando Vou passar, vou passar sarrando Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arranjar pro beck e vou te botar Botar, 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 botar Vou passar sarrando nelas, portando o meu copão Vou passar, vou passar sarrando, passo, 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 passo Vou passar sarrando, mais um A12 Kadri Novinha tão vem que vem Te trato como bebê pra tu fazer o que me convém Então senta e rebola, do jeito que o papai pede Vai descendo, rebolando Que aqui em cima do moleque Novinha tão vai que vai Novinha tão vai que vai Vai pra frente gostosinho Vai pra frente e vai pra trás Ter perdido na fiel, parte foi pro bailão De lacorte e trajadão Vou passar sarrando nelas, portando o meu copão Vou passar, vou passar sarrando Vou passar, vou passar sarrando nelas, portando o meu copão Vou passar, vou passar sarrando Esse é o Nat Neto Aê Nat Neto Lançando só som de vagabundo 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 Lançando só som de vagabundo